Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial e eu já celebrei com vocês lá no community do YouTube. Hoje eu vou comemorar aqui, vamos celebrar juntos aqui 100 mil inscritos, 100 mil inscritos aqui no canal para a honra e glória do Senhor. E eu digo para vocês, Deus sabe, no nosso coração a minha gratidão. Sem vocês eu não teria chego até aqui. Eu agradeço a Ele acima de tudo porque foi Ele que me sustentou. Só Ele sabe de todos os levantes, de todas as resistências, de tudo que eu passei. Mas eu consegui superar todas elas com a ajuda do Senhor, o nosso Criador. Então a honra e a glória é toda dEle. E não é pelos 100 mil, não é somente pela placa que eu vou receber, que eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu vou gravar um vídeo dia que chegar para a gente abrir juntos, sentir essa emoção juntos, porque a conquista, a vitória é de todos nós. Somos uma equipe, sim, soldados do Senhor aqui na Terra para levar luz em meias trevas. Então não é somente sobre a placa e sobre os 100 mil inscritos, e sim o que representa tudo isso. São vidas libertas, curadas para a honra e glória do Senhor. E isso não tem preço. E sem a ajuda de vocês, como eu falei, eu não teria chego até aqui. Então é assim, quando Deus tem propósito maior, mesmo que a gente tente, mesmo que a gente pense em desistir, mesmo que o levante venha forte, o inimigo tente paralisar, você não consegue, é mais forte do que você. Então se você já sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, já se prepara, porque vai ter resistência, o inimigo vai tentar atrapalhar, e é só mais uma confirmação de que você está no caminho certo. Várias vezes no início, quando o inimigo usava pessoas até próximas de mim para falar, para, deixa isso para lá, falar de coisa negativa, esquece isso. E eu falava, não, vocês não estão entendendo, tem um propósito muito maior, e ele é positivo. Então eu não vou parar não, mas assim, em vários momentos, eu ficava, Deus, é isso mesmo? Eu tinha temor ao Senhor, eu tenho temor ao Senhor, mas eu digo, nesses momentos que vinham essas pessoas tentar me paralisar, eu falava, Deus, é isso mesmo, esse é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, e ele só me dava mais e mais e mais confirmações, através muitas vezes de vocês aqui no canal, nos comentários, falando, Cris, não para, seus vídeos estão levando cura e libertação, seus vídeos estão salvando vidas, Cris, graças aos vídeos, hoje eu entendo que eu não entendi, essa parte espiritual é real, isso existe, Cris, Deus está usando sua vida como instrumento dele, e eu vibro, eu me alegro, sim, porque eu sempre oro pedindo a Deus, Senhor, usa minha vida para levar cura e libertação, seja feita a sua vontade, fácil, não é, porque são coisas pesadas, sim, mas Deus tem um propósito muito maior, são vidas, vidas libertas, vidas curadas, e isso não tem preço, e eu sou grata, grata, muito grata, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, por ter me colocado aqui no canal e me inspirar o tempo inteiro, o Espírito Santo sempre me guiando, me inspirando, o que trazer, o que compartilhar com vocês, e eu me empolgo, gente, eu já vou parar, já vou parar, mas é um homem especial e único, então a gente tem que abrir mesmo o coração e falar, e deixar aqui registrado isso, muito obrigada, de todo o meu coração, a todos vocês, que Deus abençoe e guarde a vida de todos que estão aqui e que fazem parte, né, dessa equipe do Senhor, junto comigo, seja deixando seu like, compartilhando, deixando comentário, vocês estão aqui junto comigo, fazendo parte sim, então a conquista é nossa, ok? É isso, gente, eu queria falar mais, mas com o tempo, né, a gente vai compartilhando nos comentários, porque eu não quero estender muito, pra começar logo o relato de hoje, é um relato muito forte, ele não é muito curto, mas ele é bem intenso, ela deixou aqui bem esclarecido tudinho, fez com carinho, eu adoro quando eu recebo esses relatos, bom, e é isso, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que essa pessoa trouxe de mais conhecimento, cura e libertação e confirmação pra sua vida, ah, só pra terminar, eu tava contando, né, do, falando sobre como que foi, né, tantas vezes que teve levante, e eu perguntava, Deus, eu tô no caminho certo, ele deu tantas, tantas, tantas confirmações, inclusive usando a vida de vocês, como eu falei, e teve um dia que eu tive a certeza e não mais fui balançada com esses levantes, não mais, e pelo contrário, aí que eu via que era de verdade o que o inimigo tava tentando fazer, ah, mas agora eu tô forte, viu, inimigo, aqui você não tem mais brecha, não, agora, quando faz isso, aí que eu vejo que é isso mesmo que eu devo tá fazendo, que é realmente essa vontade de Deus pra minha vida, que tem propósito sim, que é um propósito dele sim, e aí eu tomo mais coragem e vou e faço mais vídeos e vou e gravo mesmo, com mais poder e autoridade, que é o Espírito Santo que age através da minha vida, que habita dentro de mim, isso é lindo e poderoso, isso é demais, então todos vocês que estão aqui, se preparem, alguns já estão fazendo curso de terapeutas, outros ainda virão, ali Deus prepara, ali Deus capacita, pra que vocês também possam estar ajudando, como terapeutas, outras vidas, se assim for a vontade do Senhor, ainda dá tempo de vocês entrarem, viu, só tivemos a primeira aula, sexta-feira e já foi, eu não sei nem o que dizer, que palavra que cabe a dizer o que foi ali, surpreendente, o amor de Deus entre nós, já conhecendo ali uns aos outros, já nos alinhando, nos conectando, é lindo demais, é lindo demais, só quem vive, quem tá lá dentro com a gente sabe o que é, quem já fez também a primeira turma, então se você sentir no coração, ora, pede confirmação do Senhor, pede pra ele abrir as portas e que toda resistência caia por terra, porque vai ter, levante, com certeza, porque o inimigo não quer que ninguém tenha a cura, a libertação, o inimigo não quer ver ninguém feliz e vivendo o propósito de Deus, ok? Então ore e peça confirmação e Deus vai te falar, e que seja feita a vontade dele, somente a vontade dele sobre nossas vidas, em nome de Jesus, ok, continuando, agora eu falei tudo que eu queria falar, vamos lá, ela diz assim, olá Cris, primeiramente gostaria de te agradecer pelo seu trabalho, os relatos do seu canal tem ajudado várias mulheres e eu sou uma delas, glória a Deus por isso, olha aí gente, ai como me alegra, meu relato ficou enorme, não, não ficou enorme, ficou um pouquinho longo, mas não tem problema, o que importa é que vocês coloquem o que Deus colocar aí pra vocês compartilharem, tá? Fiquem em paz gente, vamos lá, sinta-se à vontade pra resumir se necessário, não vou resumir não, eu vou ler tudo, meu nome é Juliana e ela coloca entre parênteses nome fictício, ótimo, tenho 31 anos e ele tem 35 e é um policial, uau, interessante, conheci o infeliz, eu não aguento gente, vocês me divertem, conheci o infeliz em 2018 através de um amigo em comum onde eu trabalhava, isso é interessante, a maioria dos que eu me relacionei e também foi através de amigos, eu vejo que muita gente é através de redes sociais ou grupos de whatsapp e também grupos de relacionamentos, sites, aplicativos, eu nunca participei desses negócios, então o meu foi através de amigos mesmo, em comum. E ela continua, já de início ele manifestou o desejo em ficar comigo, na época eu namorava e falei que não tinha interesse, passaram-se os anos e ele sempre me ligava, conversando até então com amigos, né, uma amizade, mas sempre percebia uma tentativa de me seduzir, Quando ele via que não estava tendo resultado, se exaltava, tinha um comportamento muito infantil e sumia por um bom tempo, o ego dele não aceitava a rejeição, exatamente. Durante esse período que ele ficava afastado, com raiva, eu percebi umas atitudes estranhas, ele me ligava com um número oculto, ai senhor, eu atendia e ele ficava calado, só ouvindo a minha voz, feito um psicopata, Eu sabia que era ele, pois as ligações eram sempre na madrugada, horário que ele trabalhava, olha só, e não só isso, Deus nos dá o discernimento espiritual, a gente consegue sentir quem é, só pela energia, gente, é incrível, é incrível, eu já passei por isso. Terminei meu namoro, olha, ela terminou o namoro em julho de 2022, e coincidentemente ele me ligou na mesma época, perceba, já haviam se passado 4 anos, e ele ainda insistia em ficar comigo, eles não desistem, porque não tem vergonha na cara, né? Eu vou ser bem direta, porque pra eles pouco importa, a gente não faria isso, eu creio que não, eu não faria. Gente, 4 anos tentando, e quando que a pessoa vai perceber que não é isso que a pessoa quer, você segue o seu caminho e deixa a pessoa seguir o dela, mas eles não tem caminho. O caminho deles é tentar estragar o nosso caminho. Então, assim, eu não aceito, eu vou conseguir, é questão de controle e poder. E aí, o que aconteceu? Vem no momento frágil da sua vida, no momento vulnerável, ok, vamos ver, se foi aí que ele entrou mesmo, né? Ele era casado, gente, quantas surpresas desse relato logo de início, imagino que vai vir daqui a pouco. Ele era casado, dizia que queria se separar, que sua mulher era uma louca. E isso aqui em vários relatos, gente, vocês estão percebendo um padrão de comportamento tóxico dessas pessoas? Descontrolada, que ela era louca, descontrolada, e estava ameaçando de denunciá-lo. E ela fala, entre parênteses, não sei o motivo. E como ele é policial, isso o prejudicaria no trabalho. Lógico que não tem nada, é invenção dele, por isso que ele não sai, entende? Porque senão ela vai perder o trabalho dele, ela pode denunciá-lo, mas e aí não conta qual que é o motivo. E a gente, gente, é isso que eu não me aguento com a gente. A gente escuta esses absurdos, mas a gente vê que tem alguma coisa, mas a gente não questiona, não pergunta. Eles odeiam, elas odeiam ser questionadas, questionados. Por quê? Porque eles inventam tanta mentira que depois eles nem lembram mais o que mentiu. Se perdem na própria mentira. provavelmente era só isso, que ele queria te engabelar mesmo. Ai, olha, você tem que entender, porque senão eu já teria largado dela, entende? Mas eu não tenho nada com ela, ela é uma louca. Por esse motivo, então, segundo ele, estava sendo cauteloso. Manipulador, isso sim. Em setembro, a mulher dele, ela disse que vai chamá-la de Luana, me procurou através do Instagram, dizia ter visto algumas conversas nossas e queria entender melhor o contexto, pois ele havia apagado parte das mensagens. Uau, isso acontece também. Eu acho muito bom quando, de certa forma, isso acontece, porque aí você acaba tendo confirmações. Hoje eu percebo que ele deixou propositalmente essas mensagens para triangular. Aham. Ele estava induzindo situações para que o descarte ocorresse da parte dela. Sim, porque são covardes. E aí vão falar para o mundo inteiro que Ai, eu sou um coitadinho. Ela me abandonou. Não fui eu que larguei ela, porque eu estava querendo outra pessoa, né? Não assumem responsabilidade de nada. E mesmo porque depois, se quiser voltar com ela, vai falar que foi ela que terminou. Ainda faz chantagem emocional. Vamos lá. Eu expliquei a ela toda a obsessão que ele tinha por mim, que sempre me procurava, mas que nunca havíamos ficado. Ela, então, me disse que já havia descoberto diversas traições dele e que iria se separar e que seria questão de tempo para ele me procurar novamente. Veja aí, olha aí. Sinais todos. E ela já ajudando você, né? Ô, já fica esperta, porque foram várias, tá? Não é só você, não. Comecei a gravar todas as ligações e printar todas as mensagens dele, pois tinha receio que ele dissesse a ela que era eu que o procurava. Você também. Boa, hein? Fica a dica aí, hein, gente? Muito bom. Bom, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de cinco anos. Não era um narcisista, mas a relação era tóxica. Então, era ok. Né? Vamos lá analisar. Talvez para outro vídeo, outro relato. Ok, pode ser que ele tinha traumas e aí sim se torna uma relação tóxica. Enquanto a gente não passa pela cura, pelo processo, né? Muitos gatilhos ainda são ali ativados. Inclusive, narcisistas acabam se aproveitando desses gatilhos para ativarem nós, para que eles se alimentem. Das nossas emoções e reações. Por isso, a cura é tão importante, gente. Busca terapia e Deus acima de tudo. Ok? E o curso de terapeuta faz isso, viu? Deus faz através de nós ali em grupo. Terapia em grupo é algo assim... É lindo. É lindo o agir de Deus. Vamos lá. Eu estava em uma fase de me reconectar comigo mesma. Criando novos hábitos, desenvolvendo amor próprio e não queria e nem me sentia pronta para me envolver com ninguém. Fiquei cinco meses solteira. Muito bom. Porque o que acontece? Você sai de um, já entra em outro. Pode ter certeza que vai ser outro. Narcisista. Se tem codependência, então... Fato. Por isso, eu sempre falo. Cure-se. Procure ajuda primeiro. Se fortaleça. Se não, vem outros aí. Em janeiro de 2023, ele me ligou dizendo que havia se separado e que finalmente poderíamos ficar juntos. Uau, isso é recente, hein? Esse ano. Eu morava sozinha e ele pediu para ficar uns dias na minha casa. Ai, gente, assim... Já vai de mala e cuia e daí já não sai mais. Você quer que vá embora e a pessoa não sai. Eu, obviamente, não deixei. Muito bom. Achei muito sem noção da parte dele já se convidando. Nunca havíamos nos relacionado. Chegou aí na porta do meu condomínio pedindo para levar as malas. Mas não permitia. Ai, gente, eu não me aguento. Sorrindo mesmo. Sabia que se deixasse passar uma noite ele não iria mais embora. Aham, acabei de falar. Só Deus. Passou uns dias e ele não parava de me ligar. Dizia que tinha separado para ficar comigo. Ou ele já jogando a responsabilidade e a culpa em cima de você. E que me curtia muito mas que não iria ficar implorando para a gente ficar. Isso é outra coisa também. Eles não têm paciência, tá? E já é te intimando, de certa forma. Ó, se decide aí porque senão eu também não quero saber. Atingindo inseguranças em você e isso tudo que eu já falei. Culpa e responsabilidade, viu? Ó, eu larguei por causa de você e agora você não vai deixar eu mudar de mala e cuia para a tua casa, não? Eu quero alguém para fazer café da manhã na cama para mim. Ele é muito insistente. É pegajoso, né? E invasivo e sem noção. Sem noção do ridículo. Eles são. Elas também. Tudo a mesma coisa. Ele é muito insistente. O tipo de pessoa que não sabe lidar com um não e ela pôs um não bem. Todos eles. Aham. Não desiste enquanto não consegue o que quer. Aham. Poder, controle. Saímos uma noite e para minha surpresa foi simplesmente perfeito. Maravilhoso. Love Bombing. Ele tinha tudo o que eu procurava em um homem. Carinhoso, protetor, educado, extrovertido e apaixonado. Acreditei realmente que fosse a resposta dos meus pedidos de oração. Ai. Ele estava procurando um apartamento para alugar pois estava morando na casa da mãe mas segundo ele não estava se sentindo bem lá. Pois ela era invasiva e ficava perguntando detalhes da sua separação. Olha outra coisa muito importante aqui nesse relato. Eles não têm amor e respeito nem pela mãe. Muitos têm ódio, tá? Da própria mãe. Muitos já vêm no abuso já com a figura da mulher são misóginos. A maioria dos narcisistas tem ódio de mulher. E normalmente é porque ou a mãe é tóxica ou já tem alguma história de passado na escola, primeira namorada ou alguma pessoa que se apaixonou muito e essa pessoa largou abandonou, não quis mais saber aí generaliza. Agora toda mulher é ruim eu vou machucar todas elas para se vingar porque são vingativos. Ok. Continuando. Uns dias depois ele então me disse que havia encontrado um apartamento mas que estava com receio de perder a proposta e a proprietária estava pedindo um calção de 3 mil reais eita que já vem golpe e ele não tinha o dinheiro para pagar estava com uma cara de tristeza de dar dó já vi essa cara gente adivinha o que aconteceu? Sim eu me ofereci para emprestar o dinheiro fiz de coração conheço ele há muitos anos e sentir que deveria ajudá-lo Cris ele não hesitou nem para fazer um charme kkkk já foi logo passando piques e disse que me pagaria na semana seguinte alugou o apartamento me chamou para ajudar com a mudança e eu muito boba fiz toda a faxina para ele já ouvi isso em vários relatos também estávamos ficando com frequência eu dormia quase todos os dias na casa dele pois ele simplesmente não me deixava ir embora nos dias que eu ia para o meu apartamento ele me ligava o tempo todo dizendo estar com saudades e que não conseguia mais dormir sem mim isso fazia com que eu me sentisse muito amada e desejada por ele Cris já chegou ao ponto dele me ligar às duas horas da manhã dizendo estar vendo espíritos em casa e me pedindo para ficar com ele olha o que ele foi usando de várias táticas ele começou a ver que você tem compaixão que você quer ajudar você emprestou dinheiro para ele aí ele tentou mudar para sua casa porque ele queria economizar dinheiro queria sair da mãe precisa ver para onde vai vou tentar ir morar com ela sem precisar alugar outro apartamento não conseguiu usou você para pagar o dinheiro que ele já não tinha e aí olha isso liga às duas horas está com medo viu espíritos aí você quer ir lá protegê-lo porque o codependente gente é isso que acontece com a gente muitas vezes deixa eu marcar aqui a parte onde eu parei senão eu vou me perder aqui peraí bom codependente a gente já tem aquele condicionamento desde a infância de que o nosso valor está naquilo que a gente faz pelo outro na validação que o outro dá nas migalhas que dá na recompensa quando você agrada e faz a vontade deles e delas e somos também condicionados a pensar que amar o outro em primeiro antes de nós mesmos isso é amor de verdade não isso é uma mentira é um engano do satanás Deus diz ame ao próximo assim como você se ama então primeiro é Deus depois você se ama para amar alguém ok? lembra da máscara que você primeiro tem que pôr em você para você poder ajudar outra pessoa que está ali desse jeito então isso se explica assim por conta da codependência e é como que algo natural de nós porque a codependência ela vem daquela pessoa que ela tem um bom coração tem um bom caráter então existe a empatia existe a compaixão eles não eles estão para sugar e você está para dar ele muito esperto manipulador das trevas guiado pelos demônios aí já começou até a usar de espíritos para te fazer sentir dó dele é verdade o que ele falou você vê como eles misturam verdade com mentira com certeza tem os vultos lá que vem dos espíritos das trevas que acompanham eles e elas né por onde vão ai só Deus na causa gente continuando eu morava sozinha há seis anos e o proprietário do apartamento onde eu morava havia reincidido reincidido o contrato eu tinha um prazo para me mudar e ele então começou a me manipular fazendo muita pressão para morarmos juntos o mais rápido possível melhor porque aí você fica presa lá agora e aí você não consegue mais sair ele se separou no início de janeiro de 2023 uma semana depois ficamos e em fevereiro ele já estava me chamando para morar com ele os sinais estavam aí acho importante mencionar que eu descobri depois na terapia que eu tenho feridas de rejeição que vieram da separação dos meus pais olha que importante isso isso acontece muito crenças de não merecimento necessidade de aprovação e uma busca por proteção na figura masculina uau olha quanto conhecimento aqui nesse relato gente quanto conteúdo valioso e ela fala entre parênteses parece que ele já sabia de tudo isso sim uau gente que relato é esse sim eles sabem porque as trevas sabem de muita coisa o inimigo ele não tem poder de saber o que a gente pensa mas ele mesmo assim ele observa ele lê os seus gestos seus comportamentos e aquilo que nós também falamos é a postura é a maneira de agir é a maneira de ser de falar de reagir de se expressar é um raio x das trevas que eles fazem ali que eles conseguem identificar os pontos vulneráveis muitas vezes nós mesmos falamos mas eles manipulam pra que você ache que você tá ali conversando com alguém que é que nem você você fala abre a vida conta tudo e você pensa o que que alguém pode fazer contra você porque você não funciona desse jeito mas sim é na astúcia do inimigo né pra depois pôr sentimento de culpa e você ficar presa achar que você não consegue nada e também pra te machucar pra te ferir sabe que você já tem essas dores sabe que você tem essa necessidade de proteção na figura masculina vai ser o seu pai pra você né e ela continua eu o questionei diversas vezes queria entender o motivo dele ter saído de um relacionamento de três anos em menos de um mês querer morar comigo eu o perguntava porque eu e ele dizia que sempre foi apaixonado que não havia a mínima possibilidade de reatar o casamento e que estava de coração aberto disposto em construir uma relação comigo uau hoje eu percebo que além de um novo suprimento era uma afronta a ex-mulher dele pois ele já tinha uma insegurança em relação a mim eu era a pessoa ideal para ele usar para atingi-la hum eu não entendi essa parte pois ele já tinha uma insegurança em relação a mim que insegurança não entendi essa parte mas olha usando você para machucar a ex-mulher para atingi-la eles sempre fazem isso com todas um negócio não é só com a ex-mulher é com todas as mulheres que eles se relacionam eles precisam ferir ao ponto dessa pessoa ficar numa cama depressiva sem conseguir viver mais o apartamento dele era semi-imobiliado mas não tinha o essencial geladeira máquina de lavar televisão cama de casal e utensílios domésticos ele queria que eu me mudasse e levasse os meus móveis para lá gente é isso às vezes eles querem só uma faxineira eles são capazes de casar com você só para você lavar a roupa deles para você cozinhar para você manter a casa limpa hum é tipo assim essa aqui vai servir para mim para ser banco porque vai estar me dando dinheiro emprestando dinheiro essa outra aqui vai ser a faxineira não é um ser humano não é sentimento de amor de querer estar junto não são pessoas aproveitadoras não tem amor não tem empatia é tudo um jogo de interesse para eles é tudo uma transação onde só você faz a sua parte e eles só usufruem só recebe mas reciprocidade troca intimidade emocional não esquece eles não são capazes de oferecer nada disso aí ela diz assim se ele não tinha dinheiro para pagar o calção teria dinheiro para comprar móveis ela questiona claro que não pagou um carreto para buscar os móveis que ele precisava o restante das minhas coisas ele me convenceu a vender e doar tudo às pressas olha ainda já no controle te convenceu porque tudo que eles querem é que eles mandam isso aqui não quero então vende doa ainda faz a seleção olha isso prometeu que se eu precisasse ele me ajudaria a comprar tudo novamente as promessas eu boba acreditei boba não ingênua inocente porque você ainda não tinha revelação não se chame de boba bobo foi ele de tentar te enganar começou então o abuso financeiro ele não tinha cartão de crédito tudo que comprávamos era nos meus cartões compras de casa restaurantes roupas para ele cota do clube que ele frequentava gasolina até dinheiro para cortar o cabelo ele me pedia ai eu não aguento ouvir isso gente olha eu entendo como é que é que isso acontece comigo eu me empolgo aqui tá gente eu vou falar mesmo porque eu dou exemplos unindo com o que você está falando faz toda a diferença e é mais confirmação ainda hoje eu estou animada olha comigo sim muitos deles e delas conseguiram que eu pagasse restaurante que eu pagasse coisas e presentes num certo limite ok porque eu fui instruída e educada de uma forma legal nessa parte então eu já tinha conhecimento eu já tinha discernimento porque eu fui ensinada isso me protegeu muito mas ainda assim gastei bastante com essas pessoas não me arrependo na época fiz de coração mas a partir do momento que Deus me mostrou e eu vi que estava só tirando proveito só me usando pra aquilo não, não, não agora eu vejo que em alguns casos várias pessoas acabam caindo e paga tudo pra pessoa porque eles se fazem de coitadinho que precisa e as histórias tristes olha eu não tenho como eu preciso sair da minha mãe só você pode me salvar aí a salvadora da pátria né nós que queremos salvar o mundo ah então eu vou te ajudar e a gente ainda se sente tão bem por isso né porque temos Deus amor no coração mas perante Deus estamos bem é isso que importa e por isso que ele nos dá recompensas e nos livra nos liberta tem misericórdia de nós e ainda transforma tudo isso que tentaram fazer na nossa vida de ruim e destruir Deus dá dupla honra ele restitui tudo e ainda usa nossas vidas pra ajudar outras vidas Deus é lindo continuando ela diz assim as faturas chegaram e já no primeiro mês me veio com desculpas dizendo que recebeu um abono de férias mas como estava devendo ao banco e que o valor havia sido descontado da sua conta ele não tinha como pagá-la e ela diz eu duvidei disse que era mentira e ele então me mostrou a folha de sua folha de pagamento pra me provar Cris eu fiquei chocada ela coloca em letra maiúscula metade do salário dele era descontado em empréstimos consignados incontáveis parcelas que estavam longe de finalizar todo mês era um calote diferente tantas histórias que ele inventava que eu já nem me lembro mais eu acabei com todo o dinheiro que tinha investido a única conta que ele me pagava era metade do aluguel acabei perdendo alguns cartões de crédito por falta de pagamento e meu nome foi então negativado sujou o nome dela gente surreal sempre arquei com todas as despesas da casa não conseguia pagar nenhuma manicure pra mim todo o meu dinheiro era pra pagar cartão de crédito ele sabia que eu era uma pessoa generosa e como morávamos juntos eu me sentia no dever de ajudar e eu apoiar financeiramente ele me dizia que era apenas uma fase ruim e que logo suas condições financeiras iriam melhorar muitos fingem que saíram pra buscar emprego e tá tudo na gandaia com outras muitas vezes no início ele me exibia como um troféu para os amigos me fazia vestir roupas curtas para sair com ele me elogiava o tempo inteiro na presença dos outros se dizia muito apaixonado queria se casar comigo o mais rápido possível que eu era a namorada mais linda que ele já teve e que tinha sonho de ser pai e que eu teria ela põe em letra maiúscula aqui ser a mãe dos filhos dele olha isso aqui eu lembrei do sociopata que eu me relacionei na frente dos amigos ele também hoje eu vejo isso sabia ele fazia igualzinho você está falando aqui só que por roupa curta ele não falava para eu pôr não muitos são neuróticos inseguros não gostam outros já mais psicopata sociopata eles gostam de fazer isso sabe de falar para a mulher se vestir de uma forma eles querem é ver os caras os amigos dele querendo você olhando para você e ele se sentiu poderoso é minha muitos são assim normalmente o ciúme a posse eles não gostam que você se vista desse jeito que ele aqui te impulsionava te influenciava e muitos querem que você tenha relação com outro homem ou com outra mulher na frente deles eles não tem ciúmes eles só querem mesmo ver você fazendo algo que vai contra a vontade de Deus que o inimigo que está na vida dessas pessoas com a permissão deles e delas quer afrontar Deus pedra de tropeço e estão ali para você realmente pecar mesmo querem te levar para a miséria junto com eles não permita Deus é mais ele chegou a jogar no lixo os meus anticoncepcionais pois queria que eu engravidasse de qualquer forma após o primeiro mês já começaram os abusos verbais e psicológicos críticas ao meu corpo falas grosseiras me fazia de empregada cobranças por limpeza da casa inventava desculpas para sair de casa me deixava parte do fim de semana sozinha uau de novo você aqui conseguiu colocar eu vejo quando a pessoa está ali escrevendo o relato e Deus vai inspirando a pessoa vocês sentem aí Deus o Espírito Santo vai falando que é para escrever a gente sente aqui porque é de uma forma tão clara que você conseguiu colocar obrigada viu glória a Deus por sua vida e pelo seu relato e ela diz assim eu trabalhava de home office e ele tem uma escala de serviço na qual só trabalha dois dias da semana nos dias em que estava de folga não me deixava trabalhar me chamava o tempo inteiro pedindo favores parecia que eu tinha um filho pequeno para cuidar tinha que entregar tudo em suas mãos enquanto ele ficava deitado no sofá o dia todo como um rei é desse jeito vem a nós o vosso reino e seja feita a vontade deles assim eles pensam desse jeito e é assim mesmo é que nem criança ele ali pondo a presença para você como se fosse um pai para te proteger que na verdade cadê a proteção nem financeiramente ele não dava suporte para você só sugando e ao mesmo tempo você como uma mãe para cuidar do baby continuando estou adorando ler esse relato gente nos dias que estava trabalhando me ligava por vídeo o tempo inteiro para saber se eu estava em casa poder controle né cara chato gente pegajosa ninguém merece parece que é amor o pior é que a gente fica ai como ele me ama tem até medo que eu vá na padaria sozinha e essa outra parte aqui que também me chamou muita atenção que você falou olha aqui quando você estava trabalhando quer tirar a tua atenção muitos não deixam você dormir para no outro dia você estar exausta e acaba perdendo seu emprego você já não produz mais como antes você já não consegue raciocinar pensar quanto mais desequilibrada quanto mais fraca quanto mais cansada você tiver mais eles conseguem te abusar e te torturar de todas as formas e ela diz no meu aniversário eu disse a ele que queria que fizéssemos algo juntos ele acordou pela manhã e foi jogar futebol passou a tarde toda no clube chegou em casa às 15 horas bêbado eu já estava com ódio e não queria fazer mais nada e ele disse que não ligava para aniversário e que era um dia normal como o outro qualquer rejeição querendo que você não se sentisse nada um lixo que você não se sentisse especial de propósito e ó o importante é ele é a vida dele como se o seu dia não existisse eu vou jogar futebol é meu dia você não é nada eu não vou mudar o meu dia pelo contrário faz de propósito e é exatamente para você ficar com esse ódio então é o que você devia ter feito é sair vai curtir vai ser feliz seu aniversário eu sei que é difícil enquanto a gente está vivendo lá porque o que mais dói é saber que essa pessoa que era ali para estar te amando e ser grato por tudo que você tem feito em primeiro lugar aguentar um traste desse na sua vida ainda sustentar um bebezão desse e a pessoa ainda faz isso no seu aniversário hoje a gente entende que quando a gente aprende a se valorizar e se amar sabe quem somos e nosso criador chega de migalha e aí você fala o que? eu não aceito isso não vai procurar outra para fazer de tonta eu não no more sempre tive personalidade forte batia de frente com ele no início não aceitava os maus tratos após o ocorrido do meu aniversário eu avisei que se continuasse bebendo eu iria terminar nossa relação pois ele se transformava ficava agressivo e alterado e eu não era obrigada a conviver com isso e ele então parou de beber humm interessante desativou o instagram por segundo ele eu era muito ciumenta e ele preferia evitar as brigas nada provavelmente falou que desativou só para você achar que é isso ou fez um outro falso e está conversando com outras mulheres ou está adicionando e dando like nas coisas dessas mulheres e não quer que você veja sempre projetando a culpa em você porque você ciumenta viu e se repete nos comentários aqui nos relatos eu vou vendo que é sempre a mesma coisa é igualzinho igualzinho só muda endereço só muda a máscara tudo igual eu também era bloqueada nos status do whatsapp uau até nos whatsapp eita comecei a me sentir excluída insegura e desconfiada na parte espiritual ele tinha uma energia pesada e a nossa casa também eu me sentia sugada e exausta ao lado dele ele dizia ver vultos pela casa entidades espirituais e ouvir vozes muitas vezes é a parceira que acaba eles também e eles sabem que é deles que vem tá tudo ali acompanhando eles e elas por onde vão Cris ele não tinha uma noite de paz era só pegar no sono e começava a ter pesadelos falava coisas estranhas e se debatia me pedia para eu acordar quando visse isso acontecendo sim gente eu já vi isso acontecer sim com pessoas com esse transtorno é porque as coisas arruinam tudo lá eles não tem paz é do acordar ao dormir por isso que eles infernizam a vida das pessoas tem demônios ali sim lógico que gente tem casos e casos tem os graus também tá tem uns que vão abrindo portas e portas para mais trevas e trevas ali ok a gente não pode ignorar que isso existe mas também não vamos generalizar porque nem todo caso eu já vi casos de narcisistas que não que não chega a mexer com nada dessas coisas das trevas mas tem outros que sim sim tá e eles adoram tudo é poder né só que o preço diabo ele não dá nada que ele não vai cobrar e muitas vezes é a própria alma dessas pessoas para levar para o inferno junto com ele mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo então existe sim um jeito basta querer mas a pergunta eles querem muitos já estão tão lá na sujeira já se acostumaram com o caos que não quer mais sair de lá infelizmente e aí em vez de buscar o caminho deles tentam destruir o nosso por isso que eu falo com a armadura de Deus Deus acima de tudo eles não podem nos tocar é oração muitas vezes jejuar e é isso aí e Deus vai mostrando Deus vai libertando e aí eles não tem poder nenhum sobre nossas vidas sobre nossas mentes eu nunca duvidei eu nunca duvidei mas era algo que não fazia parte da minha realidade nunca havia passado por essas experiências disse a ele que me sentia muito protegida e abençoada por Deus ele encarava isso como um deboche ele sempre dormia em cima de mim colocava os braços e pernas sobre meu corpo de uma forma que não conseguia sair eu acordava à noite tinha muita insônia quando estava com ele só conseguia dormir bem nas noites que ele trabalhava eu hein tá repreendido por duas vezes eu estava acordada à noite e sentia algo saindo do corpo dele entrando em meu corpo eita uma sensação aterrorizante inexplicável tenho medo só de lembrar eu hein era como se eu não tivesse controle de mim mesma ruídos muito altos em meu ouvido me debatia bastante voltei à consciência com ele me chamando e isso é estranho hein parece que eu não sei gente não vou falar nada aqui mas veio alguma coisa aqui na minha cabeça deixa aí os comentários o que vocês acham que foi isso em uma outra vez aconteceu da mesma forma como se algo saísse do corpo dele e entrasse em mim mas nesse dia ela coloca entre aspas acordei com ele me puxando pelo cabelo e dando gargalhadas não era a voz dele não era ele aham demônio puro ok perguntei porque ele estava fazendo isso e ele virou para o canto para dormir fiquei chamando queria saber o que tinha acontecido e ele me disse que fez isso porque eu estava gritando por nomes feios de novo gente culpando você e você confusa no outro dia disse que eu estava tendo pesadelos ou apneia de sono uhum essas coisas nunca haviam acontecido comigo me arrepio só de lembrar em março as mentiras foram aparecendo descobri a senha do notebook dele através do seu e-mail vi que ele havia criado um perfil com nome falso no Tinder uhum básico clássico descobri que ele convidava mulheres para passar o dia com ele no clube detalhe a cota do clube era paga no meu cartão vi também que ele havia reativado o Instagram e me bloqueou para eu não ver nada para que eu não soubesse aham e qualzinho os outros relatos nessa parte aí várias coisas em comum nunca me calei sempre o confrontava mas eu não queria falar de onde vinham todas as informações pois ele mudaria a senha do computador como eu não mostrava as provas ele negava tudo me chamava de louca dizia que as pessoas torciam contra a nossa felicidade tinham inveja e que tudo que estava chegando até os meus ouvidos era fofoca que era a ex-mulher dele querendo acabar com a nossa relação tem uns que falam até que você fez macumba para eles viu você fez macumba para mim sim mas na verdade quem está fazendo são eles desse jeito e outra coisa que você falou que me chamou a atenção que você sempre o confrontava muitas vezes você já entra num abuso reativo e muitos de nós tem um temperamento que é algo que a gente também estuda no curso de terapeutas lá a gente faz análise de cada um os temperamentos tem o sanguíneo e as pessoas que tem esse temperamento já tem uma coisa mais assim para a reatividade e eles se alimentam disso mas o ideal é hoje tendo conhecimento a revelação de Deus é trabalhar a terapia para se fortalecer saber a sua identidade espiritual o seu valor aprender a se amar amor próprio e aí você não fica porque o que a gente faz é ter esperança e acha que a pessoa vai mudar você tenta ensinar a pessoa a te respeitar sendo que a pessoa está desrespeitando intencionalmente as intenções no coração é te ferir só que a gente fica achando que não que a pessoa ainda não sabe ainda não aprendeu então a gente vai ajudar né não ele sabe muito bem é falta de respeito mesmo e faz de propósito ela diz na cabeça dele todo mundo invejava familiares amigos e colegas de trabalho teve um dia que eu vi que ele havia retirado um convite em sua cota do clube para uma mulher provavelmente ele passaria o dia lá com ela ele não tinha um carro não tinha dinheiro não tinha nada além de uma moto velha mas sempre gostou de ostentar sempre perfumado bem arrumado roupas de marca que você pagava frequentava esse clube e ela fala por sinal era bem caro para esconder que era um miserável consumia bebidas e comidas caras bancava as mulheres que ele convidava e depois pagava tudo com o meu cartão gente do céu eu não aguento ouvir essas coisas já ia esquecendo de mencionar a cota dele era e ela coloca em letra gigante individual ele não quis me incluir ah não dá né nesse dia ele saiu de casa me disse que iria fazer natação e que depois iria direto para o trabalho eu pensei que ele já ia falar que ele ia pescar porque o que está cheio de narcisista falando que vai pescar e eu morro de rir hoje outro dia a moça colocou aqui foi pescar é piranha a outra falou não é pescaria não é P-U-T-A-R-I-A e a outra falou na verdade eles não vão pescar nada é uma desculpa linda porque que maldade tem você estar indo com os amigos pescar um lugar tão na natureza tão tranquilo e olha lá o sinal não dá o celular não funciona lá no meio do mato no meio do rio enfim lá a conexão não é boa perfeito perfeito plano ali os que eu convivi era mais da cidade então não tinha esse negócio de pescaria não mas é cada história para boi dormir mentira de pescador não tem uma história que pescou os peixes gigantes eu não sei direito mas já ouvi algo nesse sentido olha lá ela continua dizendo Cris eu estava tremendo esperei ele sair e depois de duas horas fui atrás dele no clube muito bem sabia que ele estava com uma mulher lá e no caminho eu contei a história para o motorista do Uber a gente precisa pôr pra fora né olha eu tô indo lá eu vou pegar o meu com outra porque eu tô sabendo que ele tá me traindo e o homem do Uber o que será que ele falou ela diz acho que ele ficou com pena de mim me deixou lá na porta e se ofereceu para esperar para me levar embora pois já imaginava que eu sairia de lá arrasada né ah que bonzinho não consegui entrar no clube pois não era sócia e não tinha convite gente ela paga o negócio e não tem nem direito de entrar comecei a ligar para ele chamada de vídeo e ele não atendia liguei diversas vezes sem parar até que ele me retornou por chamada de voz perguntei onde ele estava e ele me disse que estava no trabalho confrontei disse que estava mentindo que sabia que ele estava no clube com uma mulher e que eu estava na portaria vendo os dois e ela põe entre parênteses mentira eu não conseguia ver nada cá 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 olha eu imagino a cena aqui eu vou além né você lá ligando desesperada ele vendo mas ele com a outra já já você vai contar e aí que ele fala para a outra vou no banheiro e aí ele pega e faz chamada de áudio contigo né mas provavelmente ele já aproveitou ali um tempinho para poder te ligar ainda mentindo em cima de mentira e é mentira que não acaba mais Cris ele me fez uma chamada de vídeo mostrou que não tinha mulher nenhuma com ele e ela fala com certeza ele saiu de perto dela lógico acabei de falar né disse que estava com os amigos e ficou rindo da minha cara pedi para ele ir até a portaria se encontrar comigo ou então eu ficaria lá esperando ele sair e faria um barraco para eles verem para todos verem eita então ele acabou assumindo que ele estava lá mesmo ele não estava no trabalho ele me xingou disse para eu sumir da vida dele pegar minhas coisas e ir embora do apartamento que não queria mais olhar para a minha cara pois eu estava descontrolada e fazendo ele passar vergonha falou que iria me denunciar por invadir a privacidade dele pois tinha certeza que eu havia clonado o seu telefone gente isso aqui é real perda de controle foi desmascarado você agora vai expor ele aí pronto não quer mais saber te xinga e aí fala que ainda vai fazer algo contra você te denunciar fui embora com o rapaz do Uber que estava me esperando ela põe entre parênteses coitado eu estava arrasada me sentindo realmente a louca e descontrolada não faz parte da minha personalidade ter esse tipo de atitude eu estava indo contra tudo que eu prezo em uma relação é mas você queria ter certeza né porque a gente sempre fica dando o benefício da dúvida com tantas evidências ainda assim parece que é difícil de acreditar né que alguém seria capaz de fazer tudo isso e a gente quer ter a certeza absoluta de que é isso mesmo mas não fica esperando a gente não pode esperar a confirmação que eles nunca vão nos dar alguns até dão mas você já sabe é só Deus que você tem que pedir confirmação porque essas pessoas vão manipular pode até falar e fazer coitadinho se arrependeu pronto aí quando você vai ver você já está lá de novo e só vai piorando ele chegou em casa só à noite como se nada tivesse acontecido simulou mensagens mandou os amigos gravarem áudio para me provar que estava com eles ah não é cada uma eu sempre fui a favor do diálogo e quando essas coisas aconteciam eu me chamava para conversar falava tudo que estava me chateando que me magoava como eu gostaria que fosse nesses momentos ele se calava e concordava mas não se desculpava nunca mal sabia eu que ele estava analisando todos os meus pontos fracos para usar contra você depois e a soberba arrogância eles sempre estão certos eles nunca vão dizer que erraram só quando foi para manipular tudo fingimento porque aí você vai ver que não muda o comportamento tudo manipulação todas as nossas brigas eram resolvidas com sexo e eu me sentia um lixo mas não conseguia impedir quanto mais eu media forças e me debatia mais prazer ele sentia eu implorava e pedia para ele parar e ele me olhava com uma expressão facial irreconhecível me pegava com tanta agressividade que meu corpo ficava cheio de hematomas meu pai eu não estou lendo isso gente tentei conversar com ele diversas vezes fora dos momentos de brigas expliquei o quanto isso me fazia mal que sexo sem consentimento é estupro e ele como policial tinha total ciência disso foi aí então que eu percebi que eu também estava sofrendo abuso sexual sim isso é outra coisa que eu tenho visto isso é psicopatia normalmente os psicopatas fazem muito isso eu não podia o procurar para sexo ele sempre dizia que era ele o predador que ele que mandava psicopata das trevas tudo na hora do sexo tinha que ser da forma e na hora que ele quisesse independente de estar me agradando ou não começou a ficar dias sem tomar banho não escovava os dentes e não tinha nenhum tipo de higiene pessoal fedia usava o banheiro e não dava descarga ai que nojo ele só se arrumava nos dias em que saia de casa se perfumava todo e eu logo de cara percebi que era intencional para me causar insegurança descobri que ele tinha doenças sexualmente transmissíveis como HPV e herpes apareciam verrugas e feridas em suas partes íntimas eu me recusava a ter relações com ele nessas épocas nesses períodos mas em algumas vezes ele me pegava a força e me obrigava tenho medo de ter sido contaminada meu pai do céu foi aí então através do histórico de pesquisas do computador que descobri que ele tem vício pesado em pornografia passava o dia todo assistindo filmes pornôs e também vício em apostas esportivas fiquei arrasada decepcionada e acima de tudo muito assustada é muito triste você perceber que mora com uma pessoa onde você dorme junto com ela convive diariamente mesmo assim não a conhece exatamente tudo uma máscara o inimigo finge ser anjo de luz ok são seguidores de satanás e isso aqui que você falou é muito importante tá e isso já vai mais para a psicopatia mais uma vez eles normalmente não usam nada para se prevenir na hora do sexo nada e aí sim vão passando doenças e pegando doenças tomara que nunca tenha afetado você ela disse tentei conversar com ele sobre o vício em pornografia não disse como havia descoberto mas afirmei que sabia pensava que de alguma forma poderia ajudá-lo imaginei que fosse algo que ele se envergonhasse e que por se tratar de um vício não conseguia controlar tem uns gente eu já ouvi casos que tem uns que fala que tem vício porque a ex viciou ele tadinho e aí você começa a orar você entra em campanha pela vida dele põe outras pessoas para orar e eles estão se divertindo estão amando a atenção e você lá sem dormir à madrugada por algo que eles não vão parar porque não querem mas gosta de ver todo mundo lá sofrendo por eles e eles lá tadinho eu vou te ajudar disse a ele e o quanto isso estava afetando seu desempenho sexual eu estava realmente disposta a escutar e tentar entender o que levava ele a fazer essas coisas mas ele se limitou a dizer fale baixo para os vizinhos não escutarem e fingiu que nada estava acontecendo na hora do sexo ele se transformava e eu não conseguia sentir nenhuma conexão sentimental da parte dele foi se revelando promíscuo e cheio de fetiches ficava me pedindo para ter relações com os amigos dele me chamava de nomes horríveis me pedia para pedir lanche no iFood e convidar o entregador para entrar em nossa casa ele queria que eu tivesse relações com a pessoa enquanto ele ficaria escondido assistindo nojento sujo demônio isso é psicopata mas não tenho dúvidas inclusive teve um relato aqui no canal da moça de israel quem não viu assiste ok está lá dizendo que foi um relato o título da thumb é monstro sádico e viciado em sexo é surreal o testemunho dela é ela mesmo ali não é eu lendo é ela ali comigo é ela falando vocês não vão acreditar mas bate exatamente aqui com várias coisinhas que você falou e uma delas é essa forçar a ter relação e ela também passou por essa situação de vir a pessoa entregar a pizza ele planejou tudo e queria que ela tivesse relação com o entregador de pizza e ele ficasse assistindo nunca aceitei essa postura dele me dava nojo está dando em mim também e creio que em todos aqui além de deixar claro que ele não tinha nenhum sentimento por mim para ele eu era apenas um objeto de prazer fora do sexo ele não gostava que eu falasse sobre o assunto ele dizia que isso eram coisas para serem ditas apenas na hora da intimidade e que jamais deixaria outro homem encostar em mim ele tirava fotos íntimas minhas sem meu consentimento descobri no computador dele fotos que ele tirava sem eu perceber algumas enquanto eu estava dormindo e também havia filmagens das nossas relações ele colocava o celular escondido para gravar ah não vai saber o que ele fazia com isso muitas vezes eles mostram ainda para as outras vítimas em abril também descobri que ele havia feito um perfil em um site de pornografia com as nossas fotos íntimas olha aí estava conversando e marcando encontro com casais gente você sim pode pôr ele na cadeia imagina o escândalo um policial sendo exposto a esse nível ele a perder o cargo dele o direito de exercer a profissão e merecido Cris esse foi o pior dia da minha vida fiquei um bom tempo calada processando e digerindo essa situação nojenta e absurda até que não aguentei mais ele ficava o tempo todo pelos cantos da casa mexendo no celular e quando eu chegava perto ele disfarçava estressei fui até ele disse que sabia do site das fotos e falei que iria o denunciar por estar divulgando na internet e tomei o telefone da sua mão ele ficou furioso me jogou no sofá subiu em cima de mim e me deu um tapa na cara olha isso é bem assim foi tão forte que eu fiquei tonta ficou sentado por cima de mim me segurando com uma mão enquanto com a outra ele apagava todas as fotos e registros do perfil que ele havia criado fiquei nessa posição por uns 10 minutos estava imóvel sabia que qualquer reação da minha parte seria pior olha o risco de vida que ela corria aqui hein gente quando ele me soltou eu corri para o quarto tirei foto do meu rosto que estava inchado de vermelho comecei a discar 190 e ele tomou meu telefone me jogou novamente no sofá pegou a arma e ficou me intimidando ameaçou me matar matar minha família disse que perderia o emprego dele se eu o denunciasse que iria atrás de mim onde fosse necessário covardes eu comecei a passar muito mal tive crise de ansiedade chorava compulsivamente não conseguia respirar a moça do relato que eu falei para vocês de Israel ela teve AVC num momento de muito estresse de tanto chorar compulsivamente o estresse foi tão grande a pressão dela subiu tanto que ela teve um AVC ele ficou com medo de precisar chamar socorro e começou a me abraçar me pedir desculpas dizendo que eu o provoquei ainda assim vai põe a culpa em você dá vontade de socar gente só Deus na causa fez um copo de água com açúcar e me deu um calmante e eu apaguei ah mas eu não tomava de jeito nenhum dormi na presença do inimigo tá repreendido no dia seguinte ele me disse que eu estava louca que ele não fez nada demais que era uma situação normal que as fotos que ele postou não mostravam no meu rosto ah não que ele não estava me traindo e nem fazendo nada escondido pois estava marcando encontro com casais e me levaria com ele ai não tô ouvindo isso gente não dá ah não 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 até onde vai a capacidade até onde vai a perversidade de uma pessoa e a falta de noção e de falta de ai qual é a palavra discernimento isso não existe na vida dessas pessoas até onde vai não sei nem dizer o que é isso gente não dá a partir desse dia fiquei com muito medo dele percebi que além de mentiroso e sem caráter ele também era um louco perverso e agressivo nunca havia passado por nenhum tipo de agressão nem verbal e física me senti totalmente desprotegida ao lado dele eu sempre o admirei como policial como ele teve coragem de fazer isso comigo ela pergunta não consegui contar pra ninguém que ele havia me agredido fazia acompanhamento psicológico semanalmente minhas consultas eram online por vídeo e ele se recusava a sair de casa para eu ter privacidade dizia que minha psicóloga era doida igual eu e que minhas sessões eram apenas para falar mal dele olha ele sabia interessante que ele não te proibiu de fazer e ela não te alertou não que você estava com um psicopata você não contou nada aí ela disse por diversas vezes fazia minhas consultas na rua pois ele quase sempre estava em casa devido a sua escala de serviço e queria ficar escutando o que eu dizia e eu já cansei de fazer atendimento com pacientes também onde a pessoa tem que aproveitar o dia que eles não estão lá presentes ou então ir para a rua mesmo comecei a introduzir esses assuntos com minha psicóloga em momentos que ele não estava perto mas não tinha coragem de falar tudo sentia muita vergonha sim isso é normal acontece muito ela me indicava diversos conteúdos sobre narcisismo disse que não poderia afirmar mas pelos meus relatos ela tinha vários ele tinha vários traços característicos todos e é de psicopata né nem de narcisista só me aprofundei no assunto e a partir de então minha ficha caiu glória a Deus por isso ele não era apenas problemático era um transtorno de personalidade sem cura ela põe letra maiúscula foi assustador é um problema no caráter como todo narcisista ele é um personagem quando estava bem era um homem perfeito mas não ficávamos mais de três dias sem brigar isso me deixava muito confusa com relação aos meus sentimentos por ele caí no erro de tentar ajudá-lo achei que poderia salvá-lo desse transtorno e quem não passou por isso eu já passei por isso eu ainda não tinha passado por todas as etapas do ciclo então de alguma forma eu pensava que conseguiria parar essa situação estava faltando só agora o descarte né ou ele tirar sua vida porque perto já estava porque olha que risco de vida você já estava correndo e ela diz desanotei todas as características do comportamento de um narcisista fiz uma carta em duas páginas resumindo o transtorno chamei ele para conversar e nesse dia não estávamos brigados li a carta toda e ficamos conversando um bom tempo sobre o assunto olha isso ela é corajosa ele disse que sempre se achou estranho que reconhece ser uma pessoa difícil de lidar assumiu as semelhanças no comportamento mas disse que não sabia que se tratava de um transtorno ah eu acho que ele está mentindo nesse nível eles sabem me pediu a carta e guardou com ele fui investigar a sua infância observava o comportamento dele com os pais sempre que íamos visitá-los não era uma família afetuosa ele disse que o pai nunca o desejou um feliz aniversário e ela põe entre parênteses entendi que era esse o motivo dele não gostar de comemorar não sei se é não justifica né gente já me contou que no passado o pai sempre traía sua mãe com diversas mulheres aí ele seguiu o mesmo caminho saia para trabalhar e voltava para casa com a roupa suja de batom colocava a mãe dele em situações humilhantes e constrangedoras igualzinho ele estava fazendo com você observei que a mãe dele ficava sempre na servidão fazia de tudo para o pai e com ele não era diferente o tratava feito um bebê nunca fui uma vítima ideal para ele não me calava sempre o confrontei chamava de mentiroso jogava as mentiras na cara dele dizia que ele era um personagem e debochava mas eles gostam disso também tá? é tudo suprimento eles gostam de ver a tua ira porque aí você está na mesma energia que eles ele se revoltava pois não sabia como eu descobri as coisas que ele fazia para eles você confrontar não é um problema é você sair da contato zero abandonar embora aí é um problema porque ele perde o controle então enquanto você está ali brigando e está falando inclusive falando que ele é narcisista e tudo mais hoje eu sei para eles é munição agora eu sei onde eu estou pisando eu sei até onde ela vai eu sei o que ela sabe então em cima disso eles vão agir ok? o que importa é a manipulação é controlar você e você continuar presa lá ele ok? olha lá ele se revoltava pois não sabia como eu descobri as coisas que ele fazia formatava o celular trocava o chip trocou de número de telefone mas continuava sendo desmascarado eu nunca disse que o amava e ele também não dizia para mim sempre me perguntava se eu gostava dele e eu respondia gosto de você mas gosto mais de mim e ele sempre dizia não foi isso que eu perguntei começou a difamação ele dizia na minha frente para os amigos que eu era a segunda que fui amante por muitos anos e sempre torci pela sua separação e que ele então resolveu me dar uma chance me assumiu e me promoveu ah não não estou ouvindo isso me assumiu e me promoveu a número um e ela coloca entre parênteses a oficial eita que é uma mentirada aí dá vontade de falar na cara da pessoa né isso tudo é uma mentira que ele está falando aqui tá não é nada disso sabe a ex que eu mencionei no início a Luana sei a que ele chamava de baixa doida e descontrolada aham pois bem ele voltou a ter contato com ela ah disse para ela que a amava que ela sempre foi a preferida dele que não gostava de mim que estava comigo por dó pois eu estava deprimida e tolando muitos remédios olha só a história se repete né gente sim eles fazem muito isso o que eles falam para você que jamais irão fazer e normalmente aquilo que você mais teme que eles façam é a primeira coisa que eles vão fazer para te destruir por completo eles não querem só sair e seguir a vida deles porque não tem vida ali eles querem é destruir a tua vida e é das outras todas que estão lá e usando para benefício próprio e vocês né no caso nós enquanto não tínhamos essa revelação ficava lá no sofrimento mas Deus é mais começou a dormir na sala e mandava fotos para ela mostrando que estava deitada em cômodo diferente que já não tínhamos mais relações sexuais ela mesma me contou todas essas coisas e disse que poderia me provar com prints essa mulher se revoltou contra mim pois ele ainda exerce total controle sobre ela isso é outra coisa que acontece descobriu o número do meu trabalho e ligava mandava recado pelas outras pessoas dizendo que iria me bater que eu estava mexendo com o homem dela aí é triste né aí eu não sei quem é pior só Deus na causa mas é o grau de manipulação desses seres das trevas é a astúcia que eles conseguem jogar um contra o outro enquanto a gente não está com Deus em primeiro lugar ó é só isso mesmo que eles vão fazendo movendo as peças do jogo dele né e o bonito fica lá e todo mundo brigando por ele ai se sente mais que Deus né só que não exigia ele que tomasse uma providência ou acabaria perdendo meu emprego é o que ele queria mesmo que se perdesse o emprego ele então disse que ela era doente uma pessoa baixa e perigosa tinha borderline e era melhor eu não a confrontar eu sempre estive um passo à frente dele sabia de todas as etapas do ciclo e ele já estava à procura de um novo suprimento e eu não queria passar pela dor do descarte tinha que agir rapidamente aconteceram muitas outras coisas situações humilhantes e de muita exposição tudo que relatei é apenas um resumo eu poderia escrever um livro pois então escreva que vai ser libertador você é ótima para escrever muito mesmo não deixe passar se Deus colocar no seu coração escreva e ela continua pedi a Deus um sinal ai quando entra Deus ninguém pode eu sabia que tinha que pôr um fim na relação mas estava muito abalada psicologicamente estava tomando medicação para depressão não conseguia raciocinar não tinha clareza do que fazer me sentia sozinha e presa naquela casa não via saída e não tinha mais forças chorava o dia inteiro e pensava em me suicidar e isso acontece gente por isso que eu falo quando a gente vai para a parte espiritual isso não é uma brincadeira não isso é real gente muito cuidado sabe a gente tem que se cuidar porque é a sua vida e a sua vida é importante para Deus Deus tem um propósito lindo para você viver para cumprir aqui né vontade dele sobre a sua vida ele tem sonhos para a sua vida então busque nele fique firme nele e tudo isso aqui cai por terra e o inimigo ainda assiste camarote o seu o seu cuidado de Deus o cuidado de Deus sobre a sua vida várias situações e mentiras dele foram se revelando eu já não queria descobrir mais nada tudo que eu sabia já era o suficiente mas as coisas não paravam de chegar até mim até mesmo através de sonhos pediu né pediu para Deus agora vai e ele dá confirmação atrás de confirmação você não ter dúvidas nenhuma eu tenho 31 anos mas aparento ter bem menos ele no início achava isso o máximo dizia que eu parecia uma bonequinha mas comecei a observar que o padrão das mulheres que ele se interessava era o oposto de mim sempre mais velhas que eu com filhos casadas e divorciadas geralmente bem sucedidas psicopata tudo que eles querem é dinheiro muitos buscam pessoas divorciadas que estão passando por um momento difícil mulheres que já tem filhos divorciadas sim mais velhas porque são pessoas que normalmente são mais carentes de certa forma buscando alguém para estar ali e ele vem oferecendo seu pai eu nasci para ser pai dos seus filhos eu tenho esse propósito para cuidar de vocês vocês serão minha família e muitas vezes eles fazem isso que você falou você é totalmente diferente do que normalmente ele estava acostumado eles fazem isso também para chocar e para ferir as outras pessoas as outras vítimas né é incrível e ela diz assim fiz amizade com uma delas ela era casada carente frequentava o mesmo clube que ele estavam flertando ele tentou seduzi-la escondeu dela que tinha uma namorada e usava um nome falso ela era uma mulher com boas condições financeiras empoderada percebeu logo que ele era um narcisista e que estava em busca de uma nova fonte de suprimento ficou conversando comigo em segredo me acolhia orávamos juntas me dava forças para sair da relação olha que lindo que Deus faz gente e ela já tinha o discernimento já sabia o que era narcisista por isso que é libertador uma vez que você sabe é só questão de pouco tempo no convívio para você ver que é um também não tenho dúvidas que era Deus agindo em minha vida através dela lindo em julho desse ano comecei a olhar um apartamento para alugar mas como meu nome estava com restrição todas minhas fichas eram recusadas pelas imobiliárias cheguei a visitar mais de 10 apartamentos e nenhum deu certo ao todo ele me deve mais de 10 mil reais meus cartões de crédito foram a maioria cancelados e eu não tinha todos os móveis pois ele fez abrir mão de tudo o que me prendia ele era apenas a questão financeira não tenho vínculos com ele disse para ele que queria ir embora que precisava do dinheiro que ele me devia para pagar um aluguel novo já tinha juntado todas as minhas roupas em sacos de lixo estava disposta a me mudar você entregou o ouro na mão do bandido você avisou para ele que você ia embora ainda pediu dinheiro para fazer isso ele não quer que você vá embora e o pior ele fez todo um drama e me pediu para não ir pois não tinha condições de arcar com aluguel sozinho ele está nem aí para você não vai embora não porque aí como é que eu vou fazer para pagar o aluguel sozinho se vira tipo assim acordei arrume outra para pagar porque eu já não vou mais fazer papel aqui de boba não 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 olha lá aí ela diz assim ele fez todo um drama me pediu para não ir pois não tinha condições de arcar com aluguel sozinho me pediu para segurar as pontas e ficar pelo menos até o fim do ano ninguém merece né até o fim do ano disse que me pagaria tudo o que me devia e que me ajudaria a comprar todas as minhas coisas conforme havia prometido me fez guardar todas as roupas novamente ai gente do céu os dias se passaram e nada mudou em agosto todos os abusos se intensificaram tratamentos de silêncio triangulação traições e pequenos descartes fazia da minha vida um inferno voltou a beber eu estava fazendo o método pedra cinza não demonstrava mais nenhuma reação diante das coisas que ele fazia sabia que meu sofrimento deixava feliz então não demonstrava nenhuma tristeza perto dele comecei a dormir em quarto separado e com a porta trancada não tentava nenhum tipo de diálogo com ele para mim os tratamentos de silêncio eram os meus momentos de paz é isso aí ele fazia de tudo para me provocar e eu não podia sair nem para visitar a minha mãe pois ele me trancava fora de casa colocava a chave na fechadura de uma forma que eu não conseguia abrir pelo lado de fora para entrar eu orava todos os dias pedindo a Deus forças para sair dessa situação ele começou a passar noites fora de casa deixava embalagens de camisinha no banheiro para eu ver jogava minhas coisas no chão trazia as fardas do trabalho todas sujas de sêmen para eu lavar que nojo já estava no meu limite um dia ele me provocou tanto que ela coloca assim letra maiúscula que eu surtei fui para cima dele arranhei o seu rosto rasguei a camisa dei um tapa na cara dele e ele friamente filmou tudo pelo celular depois também me agrediu e eu comecei a gritar e ele saiu correndo de casa foram tantas situações nem eu acredito ter passado por tudo isso em um período de menos de oito meses não sei se ele é apenas um narcisista ou se também é um psicopata pois você já tem a resposta desde o começo eu já vi em setembro ele viajou a trabalho e ficaria uma semana fora de casa já não estávamos nos falando há muitos dias pedi ajuda para minha mãe e minha tia sem entrar em detalhes disse apenas que queria me separar esperei até o dia da viagem arrumei toda minha mudança e graças a Deus fui embora daquela casa e me libertei dessa situação eita glória graças a Deus estou morando com minha mãe ele tenta contato de várias formas me acusou de ter o abandonado ah mas é isso mesmo que ele mereceu e já demorou né para fazer isso já devia ter feito há muito tempo mas tudo bem é tudo na hora perfeita de Deus está me difamando por diversas né para diversas pessoas mas atualmente estou em contato zero é a melhor coisa que você pode fazer na vida minha vontade é o denunciar tentar uma medida protetiva tenho provas das agressões e gravações de ameaças mas não me sinto pronta para tomar essa decisão pois sei que há risco dele perder o emprego mas ele vai perder mesmo e ele tem que perder mas assim não faça nada porque você sabe que ele é uma pessoa perigosa né no sentido para provocar para gerar ainda mais ira ora para que Deus afaste de ti e que nunca mais ele volte a aparecer se blinde na armadura de Deus ok jejum e oração fica em paz que Deus é contigo dá vontade sim de fazer essas coisas mas não é algo que vale a pena pelo menos por agora guarde essas provas bem guardadinha ok tenha duas cópias se possível se ele continuar fazendo algo aí sim você tem que pedir medida protetiva e aí sim você pode usar essas provas a seu favor ok porque tem uns que só param quando sabem que vão presos que vai ter alguma consequência para os atos deles ok então assim eu digo ore peça a Deus que Deus vai te dar a melhor estratégia para lidar com essa situação e com esse ser mas eu não faria nada sem precisar tá e Deus dá viu gente é você pedir é orar fale com pessoas que sabem sobre esse transtorno para que possa te orientar de uma forma melhor mas é sempre em Deus você tem que buscar as estratégias as confirmações e Deus vai te mostrar o melhor a fazer ok mas guarde essas provas que são muito valiosas sim e se você se sentir ameaçada né tudo você tem aí gravações mensagens até mesmo agora que ele está tentando voltar para você veja ele nunca aceitou que lá do começo né não estava acontecendo eles não aceitam o não então agora de novo o abandono a rejeição ele também não vai aceitar facilmente mas Deus vai te dar o melhor caminho para você seguir e ele vai ter que sair de perto de você para que ele não seja o maior prejudicado e ele pode perder o emprego dele sim e você tem isso nas suas mãos ok não é você daqui a pouco é outra que denuncia ou ele pega e se mete com outro pior até homem porque eles se envolvem com homens também e às vezes entram em confusão com outros homens e mulheres também eles mesmos se entregam e acabam se prejudicando e eles acabam se metendo com outro pior e acaba que eles mesmos se destroem entre si e continuando terminando ela diz sempre que começo a pensar nele vou para o seu canal assistir os relatos isso tem me fortalecido e me ajudado a não voltar a ter contato com ele glória a Deus por isso sinto que tive um livramento em minha vida sim nunca volte para esse ser porque o demônio quando volta volta sete vezes pior e essas pessoas quando falam isso e aquilo choram faz tudo um drama são atores de Hollywood das trevas é tudo mentira tá porque quem está agindo ali é satanás e ele vem para roubar matar e destruir e o que ele quer é tirar a alegria de viver você já pensou até em tirar a sua vida então não permita mais acabou contato zero eterno e é libertador e viva a sua vida e busque o propósito que Deus tem para a sua vida porque eu tenho certeza que além de você estar ajudando pessoas através aqui do seu relato assim como você também foi ajudada e tem sido ajudada pelos outros relatos Deus vai usar você de uma maneira única específica para ajudar outras vidas além do que você já está fazendo agora ora que Deus vai te mostrar o que é e é isso gente olha você é linda muito obrigada eu não imaginei que o seu relato ia ser algo tão tão profundo e tão cheio de conteúdo eu sempre falo que eu amo esses relatos com riquezas de detalhes inspirados pelo Espírito Santo de Deus isso faz toda a diferença e sim leva cura e libertação para muitas vidas através do teu relato da tua vida e eu sou grata a Deus pela sua vida pela vida de todos que estão aqui juntos somos mais fortes e Deus é mais é testemunho para poder aumentar a fé de outras pessoas para outras pessoas verem que realmente é possível sobreviver a tudo isso e é isso gente eu espero que esse relato realmente abençoe a vida de todos vocês que outras pessoas que venham assistir também sejam beneficiadas para a honra e glória do Senhor compartilhem vamos levar essa conscientização adiante deixa seu like seu comentário uma palavra para ela de motivação para ela continuar firme nesse contato zero e se for preciso sim ativar a lei ative a lei mais diante de um momento que você saiba que é o perfeito de Deus e que essa é a vontade de Deus o mais importante é você estar bem então Deus vai te dar a melhor estratégia isso eu tenho certeza porque ele tem feito isso na minha vida também Deus é lindo e ele não deixa seus filhos desamparados e ele não deixa seus filhos enganados e olha desde lá do passado os discípulos foram perseguidos e hoje não é diferente até que Jesus volte para separar o trigo do joio enquanto isso vivemos o nosso caminho cuidando de nós e fazendo a vontade de Deus aqui na terra beijos a todos no coração fiquem com Deus Deus abençoe e a gente se vê em breve no próximo relato até lá tchau tchau